Música Essa é a nova skin da Masha Que vai ser a skin do final de Season 23, tá certo? Essa skin que a gente vai conseguir pegar ela totalmente de graça E tá com os efeitos muito legais Pra quem não joga de Masha, que eu sei que é uma pouca quantidade de pessoas que jogam de Masha Mas vale muito a pena você ter essa skin Lembrando que a partir do Mestre, todo mundo, no caso a partir do Mestre pra cima, todo mundo vai ter essa skin, tá certo? Os efeitos ainda estão em desenvolvimento, também faltam 12 dias ainda pra o final da Season Então faz todo sentido ainda estar em fase de desenvolvimento Mas essa skin já tá pra lançar já faz muito tempo Eu acredito que eles foram adiando com o passar do tempo Foi chegando nova prioridade de skin E finalmente chegou a skin da Masha No caso a vez da Masha de conseguir a skin da Season Qual a atualização que tiver do visual eu vou estar trazendo pra vocês, tá certo? Lembrando que também vai ter a skin que você vai conseguir por 100 diamantes Quando você faz uma recarga Que ainda não foi divulgada qual é Mas assim que também vier Eu vou estar trazendo aqui no canal Lembrando que Se você quiser que eu traga outras skins É só você deixar aqui nos comentários, tá certo? Que tem diversas skins pra ser lançadas E algumas já estão sendo desenvolvidas Como até mesmo a membro estrela do Balmond Se você quer que eu traga esse vídeo aqui pro canal Não esquece de deixar aqui no comentário E também de se inscrever no canal E curtir, rapaziada Você que quer comentar E quer realmente ter uma opinião Basta você se inscrever no canal Se inscreve aí pra me ajudar também E liga o sininho das notificações Pra receber todo o conteúdo aqui do canal E ative o sininho das notificações